Primeiro acesso ao portal do gestor. Pré-requisito. O gestor deve ter acesso a seu e-mail institucional, como por exemplo, arroba ufpe.br. Procedimento. Para acessar o portal do gestor pela primeira vez, será necessário realizar os seguintes passos. Primeiro passo. Solicitar o acesso a projeto, informando o seu e-mail institucional e o local onde exerce seu cargo de chefia. Para agilizar o processo de cadastro, não informe o departamento, mas sim o nome da pró-reitoria, órgão suplementar ou centro. Segundo passo. Após a solicitação, um convite será enviado para o seu e-mail. Terceiro passo. Abra um navegador da internet. De preferência, utilize Google Chrome ou Firefox. Quarto passo. Verifique sua caixa de e-mail e procure uma mensagem com o título Criação de senha para o sistema agora. Quinto passo. Clique no link contido no e-mail recebido. Sexto passo. O sistema solicitará uma senha, que será utilizada para acessar o portal do gestor. Defina sua senha, repetindo-a duas vezes, e clique no botão Definir Senha. Sétimo passo. Imediatamente após a definição da senha, o sistema vai abrir a tela inicial. Você está logado no sistema e poderá fazer as operações de controle de frequência. Caso saia do sistema e deseje entrar novamente, acesse o endereço .web.ufpe.br através do seu navegador e entre no sistema informando o seu e-mail e a senha criados no passo anterior. Nos próximos tutoriais, você vai aprender a fazer as operações de controle de frequência. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho